A cada dia o Brasil supera mais um triste recorde no número de mortes causadas pela pandemia. O aumento nos óbitos não é apenas uma crise humanitária. Entidades têm alertado que o serviço funerário das cidades pequenas pode sofrer um colapso nos próximos meses. Veja na reportagem de Felipe Neves. Desde 2003, quando começaram os registros, nunca morreu tanta gente no Brasil. Em 2020, foram quase um milhão e meio de óbitos totais registrados no país. Boa parte deles por Covid-19. Fevereiro de 2021 também registrou o recorde. Quase 120 mil mortes aconteceram no período, 30 mil a mais do que no mesmo mês do ano passado. Beirando a casa das 300 mil vítimas da Covid-19, doença que representa entre 40% e 60% dos índices de óbitos totais, o país agora se prepara para enfrentar dificuldades também nos atendimentos funerários. A demanda fez a Associação do Setor emitir um comunicado alertando para a possível necessidade de se fazer meio milhão de funerais de diversas causas nos próximos 90 dias. Esse número realmente nos preocupa, nos assusta, porque a gente vê que ele está numa crescente, há mais de 20 dias, só cresce, 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 e ninguém diz aonde vai parar esse trem sem freio que está a uma velocidade muito alta. A sobrecarga também é causada pela mudança no modo como os funerais são feitos. Com menos tempo para realizar os rituais pelo risco de infecção, as famílias de vítimas da Covid-19 acabam demandando uma rapidez nos serviços funerários para o qual o sistema não estava preparado. Os representantes da área também alertam para um possível desabastecimento localizado no setor. O Brasil não vai entrar em colapso funerário, mas pode ser sim, e dado a nossa dimensão, nós estamos num país continental que uma cidade ou outra passe por maior dificuldade. É por isso que nós estamos agora com a ordem do dia, quer dizer, a palavra do dia é planejamento. A prioridade hoje, ela está em tratar as pessoas que estão vivas. E a gente sabe que os municípios têm alguns que já não estão acontecendo nem cuidados vivos. Mas seria importante também, do ponto de vista de saúde, e também por respeito humano, cuidar adequadamente dos mortos desta pandemia. E a gente sabe que 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 a gente sabe que